Todos os meses nós sempre procuramos realizar alguma ação em horário alternativo para estar atendendo a população e aí aproveitando agora esse período de folia, de festas que vem se aproximando e para incentivar também a população a ficar em dia com a saúde, a gente vai estar realizando essa ação e ofertando vários serviços, desde vacinação de rotina, vacinação de reforço contra a Covid-19, consulta odontológica, preventivos de câncer de colo de útero, teste rápido também para IST. Então a gente vamos estar ofertando tudo isso e pede que a população aproveite aí alguns já às vésperas de viajar ou se preparando para pular carnaval que deixe aí a saúde em dia. É importante lembrar que esse método de prevenção feito por todos os PSFs é algo muito importante, inclusive traz para o Alto Gás o resultado que veio mais uma vez, o Alto Gás se destacando no Previne Brasil. Isso mesmo e é o nosso maior objetivo, né? Prevenir condições de saúde ou ainda diagnosticar cedo para que a gente possa tratar em tempo oportuno. E agora só para a gente fechar, né? Deixa o convite aí para a população, para aqueles que são atendidos pelo PSF 1 aqui do nosso município para estar presente nessa ação. Então a gente pede a toda a população aí que compareça, né? Para verificar sua situação vacinal, para estar fazendo os exames de rotina, será nesse sábado, dia 11 de fevereiro, das 8 da manhã às 17 da tarde. A gente conta com a participação de vocês.